Vem aí agora, Edson e Cauã. Como encontrar águas, aprendi a receber o não, aprendi que a porta fechada é também uma esperança pra quem quer entrar. Aprendi que no deserto, Deus revela, é no deserto que aprendi a lutar, a viver, confiar e ouvir sua voz. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Jacó que desceu no bar, Deus mudou toda a história. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Davi que desceu no bar, uma pedra e uma funda ficou na história. Aprendi a viver, confiar, aprender, a lutar, a viver e ouvir sua voz. Deus cede ela na placa pra te levantar. Aprendi que no deserto, Deus revela, é no deserto que aprendi a lutar, a viver, confiar e ouvir sua voz. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Jacó que desceu no bar, Deus mudou toda a história. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Davi que desceu no bar, uma pedra e uma funda ficou na história. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Jacó que desceu no bar, lembrou toda a história. Nem toda descida é sinal de perda, nem toda descida é sinal de derrota, olha a Davi que desceu no bar, uma pedra e uma funda ficou na história. A viver, confiar, aprender, a lutar, a viver e ouvir sua voz. Para todo o Brasil, o palco do programa Edelson Moura na TV, Edson, Edson e Cauã. Amém. Amém.